A Frama PVC está no mercado há mais de 30 anos. Disponibilizamos de showroom e uma loja de revenda para fornecer os melhores produtos e serviços. Nossa prestação de serviço engloba manutenção de janelas, esquadrias, portas, troca de fachadas, entre outros. Atendemos diversos públicos, arquitetos, construtores, engenheiros e consumidores finais. Contamos com diversas formas de pagamento, entre elas Construcar e Hipercar. Conheça mais em nosso site Frama PVC. Satisfação e qualidade.